O Comitê Investigativo do Distrito de Clemson. Uma denúncia referente a... O Comitê requisita a presença de Makarov, as evidências que justificam a denúncia, vestimenta rasgada, camiseta, álcool, soco, micha, ameaça. Você inventou. Desgraçados. Senhor Mikael, ninguém inventou nada. Isso são os fatos. Falsificação. Isso é lixo. Entendi. Vamos terminar logo com isso. Acho que você não entendeu a situação. O que você quer? O senhor conhece o Código Penal? Esse tipo de crime pode dar prisão perpétua. É bom levar a sério. Te vejo no tribunal. Os Makarovis. Os Makarovis. Vou pra Clint. Irina, preciso de você. Também preciso de você. Eu sei disso, querida, mas preciso de uma advogada. Você acha que o Misha faria isso? É claro que não. Aquela família de idiotas tem um advogado esperto. Me escuta. Abre um processo. Um de injúria e um de difamação. Acaba com eles. Misha, eu vou fazer algumas perguntas. Eu preciso que você responda com sinceridade. Uhum. Eu vou começar. Você pode me contar o que pode ter sido? Um abraço ou algo que deixou ela incomodada? Qualquer coisa, por mais simples que possa ser. Às vezes, essas confusões acontecem com os homens, sabe? Um não que viram sim ou um sim que viram um não. Vocês tinham um relacionamento? E se tinha, como ele era? Uhum. Do tipo romântico, sabe? Ela me levou pra uma casa... Romanticamente. Opa, bom dia. Um momento. Nós estamos ocupados. Uhum. Misha, tô no corredor. A denúncia de assédio, ela... Ela escreveu ou ela só assinou? Ei, eu não sei. O advogado deles é esperto. Foi falar diretamente com o seu avô. Deixa bem reto. Mas tá reto. Só precisa ajeitar. Você acha que uma... Departamento de Polícia... É sim. Olá. Boa tarde. A denúncia, cadê? A sua? A deles, animal. Eles não trouxeram pra você? Trouxeram. Ela tá em análise. Igual a sua. E vai ficar assim por um tempo. O que eu preciso saber... É quem foi que ferrou com quem. Escuta. Me caiu, Andrévich. Isso aqui é... É muito sério. Muito mesmo. Que tal vocês conversarem? O que acha? Hein? Vai tentar negociar comigo? Você sabe quem eu sou? É claro. Você não quer trabalhar? Eu ajudo. Eu te mando pra terceira divisão. Não. Quando se está no topo... Até tem pra onde cair. Mas eu tô lá embaixo. Não tem como derrubar quem vive no chão. Se me demitirem... Qual outro idiota vão colocar nessa cadeira? Então nós conversamos. Onde... Esses... Vakarovs moram. Posso te mostrar. Mas não tem como chegar de carro. A estrada tá bloqueada. Tá, tá. Tudo bem. Só vamos lá. Vai ter que ser a pé. Não tem problema. Devagar, cara. Ai, Nikita. Não é justo. Pra que esconder onde você vai? Vai roubar um banco, é? É, eu vou ver uma pessoa. Uma garota? E por que não me disse antes? Galã Nikita Foi mal, foi mal Tira esse pijama Como ela é? Deixa pra lá Você apanhou por causa dela, né? É E o que você quer com ela? Eu tenho que fazer uma pergunta pra ela E o que você quer com ela? Não, não estava bloqueada, hein? Acho que a obra não começou ainda Estava pra ter vindo de carro Esse aqui é o terreno deles Não tem ninguém em casa Yuri e Serioga estão consertando o meu telhado Galínia Petrovna está trabalhando lá na loja E a Natasha foi pro lago Fica por aí esperando Uma hora eles devem aparecer Não é tão sério, mas pode ser Por enquanto ainda não é público Mas nos dias de hoje Uma situação como essa viraliza muito facilmente Seria um grande problema Espero que não aconteça Não faz sentido O nosso Misha? Nunca Então eles tiveram uma relação? Foi tudo tão rápido? É complicado dizer, mas parece que sim O Misha disse que era recíproco, romântico E eu acredito nele Acho que a família da menina inventou essa história E o que a gente faz? Não quero levar pra justiça Não vejo por que não Eles não têm nada A lei está do nosso lado O Mikaio tem a autoridade dele E eu tenho os meus contatos Não, não ir pra um tribunal Não Não tem por que Não é tão complicado assim, eu te prometo E eu já descobri tudo sobre o advogado deles Vou ouvir O que foi? Nada Então vai embora Vou ouvir Eu mandei ir embora Vou ouvir Vai logo Não Ah é? E se é assim, então a gente processa Espera Você vai perder Espera um pouco, mulher Você é burra ou está se fazendo? Seu filho, sua filha e o noivo imbecil dela Vão ser investigados por espancamento em grupo É um crime gravíssimo E a pena vai aumentar Por falso testamento Você entende? Aham, entendo Mas você não está em Moscou E não está no Kremlin Você está na minha propriedade Então deu fora Já Kremlin, o que o Kremlin tem a ver? Eu não quero saber Dane-se o Kremlin Você também Você me paga Agora vai embora Se você aparecer aqui de novo Eu chamo a polícia, entendeu? Entendi Eu não tenho medo de você ou da sua família Então agora é oficial Advogado, juiz e tribunal Vai ter o pacote completo Tudo incluso Mas antes de eu ir embora Preciso te fazer uma pergunta Você acha que seus filhos têm um bom exemplo? Um pai que mente? Uma mãe que mente? Eles já são adultos São filhos maravilhosos Graças a Deus Quero um pouco Vamos lá para Moscou Oi, boa tarde A Natasha está? Oi Não está, não Espera Eu te conheço Você estava procurando uma Estela É, eu achei que fosse Estela Mas é Natasha, na verdade Então foi você Com esse rostinho Quem poderia imaginar? Sai da minha casa Como aquele velho falou Eu te vejo no tribunal Eu posso esperar ela? Lá fora Eu não deixo criminosos aqui dentro Vaza Oh, e aí? Veio pedir desculpas? Você que é o pai dela Eu precisava falar com a Natasha Falar sobre o quê? Não tem nada para falar Eu não quero você na minha casa Você humilhou a minha família E vai pagar por isso Eu preciso muito Clint C Eu pensei que esse tipo de coisa só existia na televisão Ai, que frio na barriga Bem, na televisão é assim Quem grita mais acaba ganhando Nesse caso, nós só perdemos Agora imagina se esse caso se tornasse público E eu prefiro não processar Misha O que é que é isso? Natasha vem cá, é o garoto, ele veio e quer pedir desculpas. Eu te levo. E aí? Boa tarde. Vamos dar uma volta? De jeito nenhum. Fala aqui. Eu tenho uma pergunta pra você. Foi você quem escreveu? Que fui eu que te forcei a fazer tudo? E aí, foi você? Hein? Ou foi ele? Alguém te forçou? Ninguém me forçou a nada. Só você. Mais alguma coisa? Não. Obrigado, hein? Tchau. Vocês querem entrar? Comente. O que foi? A gente tem que conversar. Com eles? Por favor. Podem entrar. Serioga, feche o portão. Por onde eu começo? Bem, vamos falar com calma. Eu estou calma. Natasha é uma menina, digamos, muito esperta. Já o Misha, meio ingênuo. Eu não quero ele aqui. Aquele menino. Conhecem o maníaco do Podolski? Dizem que ele era ingênuo e ele violou sete mulheres. Isso ali é história pra boi dormir. Eu conheço a peça. Ele é bonzinho, mas tem uma faca. Uma faca? Mas que faca? Imbecil. Quer dizer que ele ataca pelas costas. A faca é só uma metáfora. Se acalma, mulher. Senta, senta. Não faz sentido. O Misha nunca faria uma coisa dessas. Diferente do que vocês fizeram. E ele quase morreu. A culpa foi dele. Bem, mas o que vocês querem? Vão resolver na justiça? Tem certeza que é melhor assim? Absoluta. Ei! Tira esse boné. Bom, eu não quero que isso aconteça. Tem que existir alguma solução. Tem que ter algum jeito de resolver. Como é que é? Simples assim? O que o advogado falou pra gente? Ele não vai negociar. Vai fazer um processo por danos pessoais. É isso. Acabou. Não tem outro jeito. Vocês não vão se safar. Entendi. Vocês querem dinheiro. Mas quanto? Não tem nada a ver com o Jin. Eu não acredito nisso. Você acha que foi certo? Isso é chantagem. Eles mentem e nem escondem. Olga, eu conheço gente assim. Eles não iam parar até conseguir alguma coisa. Pra onde o Misha vai? Bem, se ele tá forte pra fugir do hospital, já pode ir pra casa. O que você prefere? Aquilo? Isso. Para com isso. Gostou ou não? Já chega. Me responde. Você vai fugir de mim quando a gente casar? Preciso saber. Sabe, se você continuar assim, a gente nunca vai casar. É? Entendi. Eu não quero mais casar. Depois do estupro, mas eu prometi, eu tenho palavra. Não teve estupro. Você mente tanto agora que tá acreditando. Então fala a verdade no tribunal. A gente vai preso junto. Quem sabe não ficamos na mesma cela. Idiota. Repete. Agora sim. Chora. 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 Chora que me dá tesão. Chora. Central dos Escoteiros. Sabe, se eu fosse você, eu desistia dela. Eu já fiquei com ela. Aham. Mas sério. Tá esquisito isso. Primeiro ela fica com você. E daí ela te processa? Você acha isso normal? Uma vez eu fiquei com uma mina. Só que ela só tava querendo o meu dinheiro. Stella. Alô? Alô? Oi, Natasha? Stella, alô? Alô? Fala, Natasha. Que que foi? Alô? Desliga, cara. Vamos agora. Alô? 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 No, no, no... Não, não... E aí, cara. E aí, para um pouco. O quê? Ela está aqui. Não era no correio? Não, ela está aqui. Não, ela está aqui. E aí, me ligou? Eu errei o número. A gente devia se casar. O quê? Eu te amo. A gente devia se casar. Para que você não seja processado? Não, não tem nada a ver com isso. Eu realmente não ligo. Você acabou de fazer 18 anos e eu tenho 22. Eu sei disso. A sua data de nascimento está escrita na denúncia. Eu gosto de trabalhar nos correios, tá? Eu quero estudar agora, mas eu não consigo. Porque eu vou me casar. E você chegou tarde demais. Já acabou. E tem mais. Olha só para mim. Você é tudo isso e... Eu nem terminei o ensino médio. Você é esperta. Só precisa focar mais. E três anos passam muito rápido. Olha, eu estou com um amigo. Vem comigo. Que grande ideia. Ele vai me matar. Quem é? Seu noivo? O próprio. Então, você está me dizendo que você vai se casar com um cara que pode te matar? E se eu disser que eu amo ele? Não. Não ama. Você me ama. Está na cara. Então tá, fica aqui. Fica aqui e casa com um cara que pode te matar. A decisão é toda sua, entendeu? E o que você sugere? Uma nova vida. Uma nova vida comigo. Eu vi muito bem como ele te bateu. Não era ciúmes. Coisa de homem. Não. Ele te bateu com muito gosto. Me solta. Olha, você está sofrendo com isso. E aí, mais uma vez, você vai... para o tribunal e vai mentir, não é? Você não aguenta mais isso. Natasha, olha aqui para mim. Mas por quê? Porque eu estou te pedindo. Olha aqui para mim. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Eita, vamos embora. Opa, toma cuidado. Me dá a mão? Aqui. Olá. Prazer, Nikita. Prazer, Natasha. Ah, pode entrar. Eu estava tão preocupada que eu trouxe até meu passaporte. É sério? Aham. Eu sempre estou com meu passaporte. Nunca se sabe, né? Vamos nessa. Vocês estão falando sério? Mas tudo isso só para evitar o processo? Não, pai. Não tem nada a ver com isso, tá? Misha, silêncio. Então toda aquela história é uma mentira? Você inventou o estupro, Natasha, hã? Por que você fez isso? Qual é o seu problema? Deixa eles descansarem. Amanhã conversamos. Natasha, me fala uma coisa. Você vai ficar aqui? Ei, tem outra opção? Eles não vão dormir lá fora. Natasha, não consigo dormir. Quer conversar? Pode ser. Você, o que é que você faz da vida? Eu trabalho nos Correios. Que interessante. E as pessoas ainda escrevem cartas? Menos. Mais escrevem. Na minha época, escrever cartas era muito comum. A vida mudou bastante. O mais importante é não ter medo. Eu me casei. Pensei que viveria o resto da vida casada. e, de repente, meu marido decidiu mudar. Foi um desastre. Não, não abre. Misha, volta para o quarto. Não faz isso. Não abre. Não abre, Vitya. Calma, calma. Não faça um escândalo. Podemos conversar tranquilamente sem acordar ninguém, tudo bem? Eu vou acabar com você, seu idiota. Para de gritar. Natasha, cadê você, filha? Estão fazendo o que aqui? Como é que você faz isso com a sua mãe? Galina, Galina, por favor. Mas o que é isso? Olha o que está acontecendo. Ela veio dormir aqui com esse menino. Você é maluco. Me ajuda aqui. Você calma, você calma. Vitya, para. Solta ele. Solta ele agora. Mas o que é isso? Vocês não têm vergonha? Me solta. Ou vocês conversam como pessoas civilizadas ou eu ligo para a polícia. Entendido? Está tudo bem. Ninguém aqui vai fazer nada. Chega! O que aconteceu? Eu vou... Eu vou casar com o Misha, tá? Eu sou isso. Me entendeu? Pare de falar merda. Ah, ele... Ele forçou ela. Com certeza. Cala essa boca! Silêncio. Você tem certeza disso? Tenho sim, pai. Absoluta. Você quem sabe. Vamos embora. Para onde? Para a nossa casa. Vem para cá, mulher. Anda, vova. Vamos devagar, viu? Para de chorar. Chega. A sua filha está bem e vai se casar. O quê? Ela foi embora. Foi decisão dela. Se eu pudesse, também iria. Yura? O quê? Nada. Esquece. Obrigado. Opa! É, só abre só um espacinho aqui. Eu vou fazer mais. Hum, eu vou colocar mais pimenta nesse próximo aqui, tá bom? Ela é um doce, não é? Pode ser aqui mesmo, no jardim. A gente faz o altar, a decoração. Cabe umas cem pessoas, sabe? Não é a primeira vez. Mas e aquele... ex-noivo dela? O Volker? Isso, ele não vai fazer nada? Eu acho que não. Perto da estação tem um restaurante bem bom e espaçoso. Pode ser lá, se preferirem. Ah, eles têm os próprios guardas e tem polícia na estação. Uhum, mas é bem caro. Vai custar um quão. Isso é. Ah, é bom. Mas e para os seus convidados? Tem algum problema? A distância é grande. Não é esse o problema. Bem, eu acho... Que tal um restaurante? E por que a gente não... Não espera um pouquinho? Eu vou para a faculdade. A gente pode namorar, morar junto, em um apartamento. E aí... Não, não. Vai demorar muito. Eu quero agora. Não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, você sabe que o Mikhail é praticamente uma criança. Ele não faz ideia do que está fazendo. E eu imagino que você quer se casar com ele para poder se mudar para Moscou, não é? É claro. É para abafar o nosso caso. Falando sério agora, quanto dinheiro você estaria disposta a ganhar para que isso acabasse? Um milhão. De dólares. Natasha, sem brincadeira. Não é brincadeira. Não? Não. Não? Entendi. Passa a maleta. Aqui tem 100 mil dólares. Bem aqui. Aqui e agora. Vou mostrar. Dá uma olhada no dinheiro. É, eu nunca segurei tanto dinheiro. Ah, sim, então. Tá fechado? 200. Mais cinquenta. Cento e cinquenta mil. Duzentos não. Dentro da maleta tem cento e cinquenta mil dólares. Dá para comprar um excelente apartamento em Moscou. Ou uma casa em Klintzen. O dinheiro é todo assim. E o carro que tal? Carro? Ah, pode ser esse aqui. Natasha, acho que você não entendeu a situação. Vocês não têm nada em comum. Já pensou como vai ser isso? Errado? Eu entendo a situação. Vocês dois me oferecem do dinheiro. Deviam ter vergonha. Eu vou me casar com ele por amor. Olha, não fica triste. Ela não merece. Não fique triste. Eu vou morrer em poucos anos e não vou ter para quem deixar o meu patrimônio. Não fique triste. Victor, um idiota. Mesma coisa com a mulher dele. Eu achava que o Misha seria a minha salvação. Você é infértil. Eu já me conformei. Mas com o Misha, a família Makarov vive. O meu avô era um nobre. Ele deixou uma missão para nós, para a minha geração. Sua história, sangue, genes, legado. Consegue entender? Ele era um grande homem da elite. Ele passou sua inteligência. E para onde vai tudo isso agora? Para Clint-se? Os meus netos vão acabar virando moradores de rua. Vão chafurdar na lama, se prostituir. Entendeu? Os Makarovs. A glória russa. Os Makarovs vão ser apagados. Me escuta um minuto, tá bom? Não se esqueça que eles também são Makarovs. Sai agora desse carro! Sua vaca! Sua piranha! Fora! Só para você saber, esse carro é meu. Eu quero te fazer feliz. Me dá um minuto, Jura. Roma, irmão! Jura, o que é isso? Como assim? É um casamento. Mas casamento de quem? É o casamento da sua sobrinha, Roma. Jura, fala. Você acabou comigo, você sabia? Não precisou do processo. Tudo deu certo. Mas e a minha porcentagem do processo? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Você tá falando sério? Olha, Moscou não fez bem com a sua cabeça. Bebe um pouco. É um casamento. Silêncio, Silêncio, Silêncio. Você entendeu? Tá, eu entendi. É mesmo? Hoje estamos aqui unidos para celebrar o amor destes jovens incríveis, Natasha e... E Mikael. E para acelerar a união eterna dos pombinhos, é com... Beijo! 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 Aê! Uuuh! Que medo! Opa, tá bom? Vai uma dose? Eu não quero. Por que não? É regra? Não quero. Você está com bafo. Com licença. As crianças. Yuri Petrovich, com licença. Viktor Mikavich. Que loucura, não? Nós somos parentes agora. Bom, é verdade. O inverno vão passar em Moscou e o verão eles vão passar aqui, bom, né? Os dois? É claro. Afinal de contas, agora eles são casados. Aham, é. Faz sentido. Um brinde à nossa menina. Esse negócio de casamento é meio esquisito, não acha? Tipo, aliança e tal. Aham, é. Teve uma vez que eu fui no casamento e a noiva saiu de dentro do bolo, sabia? Um momento de atenção, meus amigos. Eu conheço o Viktor há muitos anos. Nós estudamos juntos, fizemos residência juntos. Ah, é. Legal. Ei, coloca aí pra mim. Por favor. Passamos longos anos juntos. Eu me lembro do Misha, ele era um toquinho de gente. Um pequeno gênio. Mas que discursinho mais chato. Ainda bem que tem pinga. O mundo muda todo dia. E todos nós mudamos com o mundo. Lembre-se disso, Misha. E não tenha medo de mudar. Misha, 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 Misha. O que aconteceu, Natasha? Você parece meio preocupada. Vai casar só pra se livrar daquele problema? No processo não é mais um problema. Eu tô nervosa. É muita pressão, todo mundo vendo. Eu só queria conseguir me acalmar, viu? Ei, ei, vai com calma aí, noiva. Botinha, de novo, de novo. Pessoal, olha do dinheiro. Coloca aí na bandeja. Vamos, 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 mais. Precisa de mais, galera. Isso, mais, 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 mais. Isso, isso aí. E me caiu Andravic. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Quem não colocou ainda, pode tirar na grana do bolso. Quanto mais, melhor. Bora, bora, bora. Qual a diferença entre pizza e a sua opinião? É que a pizza, eu pedi. Opa, licença. Essa garrafa é minha. Opa, precisa de isqueiro? Muito obrigado. Olha só como tá o céu, né? O clima tá ótimo. É, muito bom. Pinha, 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 pinha. Pinha, 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 pinha. Foi um sucesso. Pinha, 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 pinha. Foi mesmo. E então? Tudo foi entregue. Como pedido. Pode descansar, então. Tem cigarro? Oh, maravilha. O trabalho do homem é aquecer o lar, cuidar dos animais e prover comida. Todo o resto é trabalho pra mulher fazer. Um brinde. Um brinde. Vamos lá. Um brinde. De novo. Olha o brinde. Beija, 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 beija. E aí, somos colegas agora? É, mais ou menos. Bem, vamos conversar ali no campo. Me solta, idiota. Tá indo longe. Por que você tá fugindo, mocinha? Não, relaxa aí, mãe. O que ela disse? Nada. Então tá. A mãe da esposa quer falar. Silêncio, todo mundo. Alguém desliga a música. Prestem atenção em mim. Essa é uma noite muito maravilhosa. É isso aí. No começo, nós duvidamos bastante, mas agora eu sinto como se Misha fosse meu próprio filho. Um brinde, Misha. Mamãe. E nós descobrimos que nossos novos parentes são pessoas excelentes, dedicadas, trabalhadores. E nossa família também é. Temos orgulho de ser um bom exemplo para os nossos filhos, que também são ótimas pessoas. Temos, isso, estamos muito felizes. Viva a vila! E vamos fazer então um brinde? Um brinde! Um brinde! Um brinde! Um brinde! Que bom que a nossa filha, de uma vila tão humilde, conheceu Mikaio. Mas que vergonha! Eu torço muito por eles, que os dois sejam muito felizes. Vocês estão tirando o sarro da minha mãe? Eu tenho certeza. Eu estou falando com vocês, seus idiotas. Eu estou irritada. Ué, estão sussurrando o quê? Podem falar em voz alta? A minha mãe não fala que nem vocês. E o que que tem? Ela fala do coração. E se vocês não querem ouvir? Bom, é só vocês irem embora. Por que ninguém aqui? Ninguém aqui é refém! Eu consigo ver vocês fazendo piadinha dos meus amigos e tirando sarro da minha família! Natasha, para! Me larga! E você também tem vergonha. Tem vergonha de se casar com uma caipira! Eu sei que você não gosta da minha família. Mas eu amo a minha família! Entendeu? Aproveita e vai com eles. Vai, faz piada, tira sarro da minha cara também! Que? Não tem coragem? Obrigada, mãe, pelas palavras. Obrigada, pai. Um brinde! Olha, eu... Eu peço desculpas. De verdade, muito obrigado. Natasha, Natasha, olha aqui. Olha, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Todo mundo sabe que você não queria dizer aquilo de verdade. Olha, eu... Misha, deixa que eu falo com ela, tá? É mesmo? É, pode deixar. Então tá. Valeu. Natasha. Natasha, responde! Tá acordada? Eu tenho que te contar uma coisa. O Vovka ligou hoje mais cedo. Ele avisou que ia ficar perto do restaurante. Ele falou que ia tentar entrar, mas eu ameacei dizendo que chamaria a polícia. Eu tô achando que... Ele tá esperando por um motivo. Não tem problema. Hum? Para que se esforçar? Tudo bem. Não foi tão ruim. Você não vai entrar? Não. Eu já fiquei de tocaia em um casamento. Como agora. Eu pensei em invadir e destruir tudo lá dentro. Mas não fui. Que pena. Eu estava nesse casamento. Foi assustador. Eu fiquei esperando ela invadir e destruir tudo lá dentro. Hum. Mas você não foi. Que saudade de você. Que saudade do seu cheiro. Me leva daqui. Me leva daqui. Você de novo? Não. Espera. Calma. Calma. Misha. Me desculpa por isso. É que você é assim e... Eu... Eu sou assim. Vamos logo. E... Nunca vai dar certo. Está tudo errado. O nosso amor está tudo errado. E com ele é certo, é? Com o imbecil? Não. É errado também. Mas com ele eu entendo. E com você eu nunca vou entender. Natasha. Não. Sai de perto de mim. Já chega disso. Acabou. Você nem tentou. Talvez sei lá. Eu ainda te amo muito. Mas não assim. Desculpa. Vamos logo. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. E não me deixe, não me deixe. E não me deixe.